Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meio Lúcio, Caio Nobre, e sim, bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso? Sim, rapaz, algumas pessoas vinham perguntando nos últimos vídeos aí se nós não temos a luta secreta contra o chefe da próxima temporada, como aconteceu nas anteriores aí e nós trouxemos aqui pra vocês, mostrando como desbloquear e tudo mais. E sim, galera, nós temos a luta secreta contra o Shenzung da sétima temporada, que vai chegar no mês de julho junto com o Takeda, Ferra e tudo mais, e eu vou mostrar exatamente aqui como vocês devem fazer pra poder desbloqueá-la. Essa daqui, cara, particularmente, ela deu um pouquinho de trabalho e eu já aproveito aqui de antemão pra poder agradecer o meu querido amigo Carlos Eduardo, que tava junto comigo nessa empreitada tentando descobrir de todas as formas como a gente desbloqueia essa luta. E ela é bem simples, cara, o Carlão mesmo, ele tinha conseguido ali alguns métodos e conseguiu desbloquear algumas vezes, ele até me passou ontem, né? Eu testei aqui, do meu lado não deu muito certo, eu vou testar outras coisas também e acabou funcionando. Eu vou mostrar direitinho aqui pra vocês o que devem fazer pra poder enfrentar o Shenzung da temporada seguinte. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, se vocês curtem os nossos conteúdos, deixa aí seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema? Acesse o nosso site camiolou.net e confiram o vídeo que publicamos ontem falando sobre o Marvel vs Capcom Fighting Collection não chegar no Xbox One. Tá tudo aqui embaixo no comentário fixado, acessa lá e dêem essa forcinha pra gente também. Beleza, meus amigos? Então vamos lá. Deixa eu trocar minha tela aqui pra poder ficar mais fácil de enxergar. Eu já estou aqui com o Shenzung, porque essa é a primeira condição. A gente tem que utilizar o personagem Shenzung que vai ser o chefe da temporada seguinte pra poder enfrentar o Reptile. E aí, reparem num ponto aqui, deixa eu só fazer ele voltar. No canto superior esquerdo, reparem que ele tem vantagem ali contra o Reptile. Ou seja, ele causa mais dano enfrentando o personagem, o que já é um ponto muito positivo pra gente poder vencer ele mais facilmente. Agora, com relação aos atributos do Shenzung, eu deixei eles dessa maneira. 35 de vida, 139 de ataque, 47 de especial, 40 de defesa e 39 de agilidade. Pra mim, nesse ponto aqui, tá bem de buenas pra gente poder passar pelos rounds ali sem maiores problemas. Deixei aqui o talismã do peidozinho, só por via das dúvidas, se eu precisar e tudo. Que nesse caso não é necessário. E acabei utilizando essa relíquia que eu já mostrei pra vocês outras vezes. Que é o pacote iniciante, que dá uma unidade de super armadura logo no início. E as barras cheias. Que também não vai ser muito útil aqui pro que a gente vai fazer. E aí, pessoal, o que a gente deve fazer contra o Reptile pra poder desbloquear a luta contra o Shenzung da temporada 7? O Shenzung Titan, no caso. A gente deve efetuar voadoras o tempo inteiro. Eu não cheguei a contar quantas voadoras são exatamente, tá? Eu não cheguei a fazer esse cálculo aqui. Então, assim, basicamente, eu fiquei spamando voadora desde o início até o fim. Então, vamos lá. Deixa eu mostrar pra vocês aqui esse método de ficar só dando voadora e tudo mais. E no final, vai desbloquear essa luta secreta contra o Shenzung da temporada 7. Vamos que vamos. Deixa eu só dar um grauzinho aqui. Ó, eu vou dar só voadora, tá? Aqui eu tenho que defender porque não dá pra poder interromper com a voadora. Só esperar. Ele vai ficar invisível. Tá de boa. Ó, só voadora. Reparem. Aí ele vai virar. Pum. Só esperar. Não vou dar nenhum tipo de golpe. Poderia estar batendo nele aqui, ó. Mas não vou, não. Só voadora. Dá umas voadoras neutras aqui, ó. Reparem que o HP dele vai embora até relativamente rápido. Porque o Shenzung, ele tem vantagem contra o Reptile, né? Espera. Beleza. Au. Ô, Reptile, volta aqui, senhor. Vai fugir. Aí, galera, assim, eu tô comentando que é a questão da voadora porque foi justamente o que eu fiz pra poder ativar. Mas, eu não sei. Pode ser que tenha uma outra condição de acertar golpes na armadura do Reptile uma certa quantidade de vezes e tudo. Mas, pra mim, da forma como eu tô fazendo aqui, cara, eu acho que é realmente a voadora. Entende? Ó, já mudou. Aqui ele vai começar a dar aquelas corridinhas. É só a gente ficar pulando aqui. Deixa eu defender porque eu pulei no timing errado. Tome de novo, Caio. Quando ele parar aqui, ó. Pula os neutros, ó. Um. Dois. Três. Boa. A gente já consegue... Ó, deixa ele ir. De boa. Ah, pulei errado de novo. Defende. Boa. Pula os neutros. Tum. Tum. Au. Pô, Tremor. Sem pra ver, caiu, irmão. Beleza. Au. Boa. Aqui não tem problema. Esse round, ele demora um pouquinho mais porque ele fica fazendo essas investidas aí toda hora. Mas tá de boa. Não tem problema não. A gente até consegue interromper, tá, pessoal? Quando ele começa a vir com essa investida dele, ele tem um brilho azul em um momento muito específico. E a gente consegue interromper. Ai, caramba. Ai, caramba. Você me acertou. Safado. Au. Nossa, o Tremor tá me avacalhando mais do que os outros Kameos, viu? Que ele usou. Sai, Tremor. Beleza. Ó, a gente tá acabando. Beleza. Show de bola. Vamos pro último round agora. Vocês viram, né? Só voadora o tempo inteiro. Eu já devo ter batido aqui a quantidade de voadores que eu preciso fazer. Aqui, ó, só esperar, pessoal. Essa parte aqui é a mais tranquila. Mais do que até o primeiro round, ó. Espera aqui de Buenas. Eu podia ter afastado. Aí aqui, ó, o ponto legal é isso, ó. Quando ele começar a fazer esse ácido, pula pra trás dele e fica nas costas dele aqui o tempo inteiro. Ele vai começar de novo, ó. Pula pras costas. De novo, ó. Beleza. Esse round é o mais fácil de todos pra mim. Ó, vai começar de novo? Não. Chamou o Tremor. Ah, agora eu vacilei. Eu dei pulo neutro. Era por ter dado pulo pro outro lado ali, mas acabou não acontecendo. Não tem problema, não. Vamos lá. Aí, ó. Beleza. Morreu. Aí, ó. Vocês viram, né? Só voadora. Finalizou a luta aqui. Tranquilo. Shenzung wins. Aí ele vai mostrar aqui esse talismã, que eu tô ganhando ele várias vezes. Acho que esse tempo tá bugado. Porque todas as vezes que eu enfrentei, veio essa questão desse talismã lendário aí pra mim. Aí finalizou, pessoal, ó. Luta secreta desbloqueada. E é isso. Agora nós temos aqui como enfrentar o Shenzung da temporada 7 com esse traje ali, que é o que ele vai vir, né? Que ele vai trazer pra gente, no caso. Beleza. A luta dele é bem tranquilinha. Nada assim de... Muito complicado. Tipo, deixa eu até mudar aqui. Ele é bem tranquilo. Beleza. Errei. Era isso que eu queria. Pum. Tome. Ah, Goro. Vai cair uma noz aqui. Show. Esperar ele tomar ali o tônico dele. Beleza. Errei o time. Sai daqui, Goro. Pare de me avacaiar. Ah, pegou. E é isso, meus amigos. São só dois rounds. Bem tranquilo quando vocês puderam ver essa luta contra ele aqui. E fechou. Essa é a luta secreta contra o Shenzung da próxima temporada. Claro que isso daqui é apenas um gostinho do que vai ser essa luta contra esse personagem na próxima temporada, que ela vai vir muito mais elaborada, né? Provavelmente ali com três, quatro rounds e tudo. E com algumas coisas bem diferentes que ele deve fazer durante a luta, poder atrapalhar a gente. Então, basicamente, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse videozinho trazendo como desbloquear essa luta secreta contra o Shenzung Titã da temporada 7. Deixa aqui embaixo agora nos comentários se vocês já tinham ativado e tudo. Eu sei que tem uma maneira de ativá-la bem mais tranquilamente, que é comprando aquele medalhão do desafiante lá no Collector, que fica no Gateway, que aparece de vez em quando e tudo mais. Mas a gente sempre faz aqui toda temporada de descobrir que método, né? A gente utiliza nessa luta final pra poder destravar, vamos dizer assim, essa luta. Então, deixa aqui embaixo agora nos comentários o que vocês acharam. Eu vou adorar ver a opinião de todos. E mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí. Até mais e fuemos, meus amigos!